A ConstruSul é a principal feira de construção civil do sul do país e é claro que a Lepona do Brasil não poderia ficar de fora dessa. A parceria com a Lepona está cada vez mais forte no Brasil. Juntos estamos fazendo história e nos tornando uma lenda. Somos referência em qualidade e estrutura, integrando confiança e inovação, garantindo a vocês as melhores soluções. É um grande prazer para nós estarmos aqui, trocando experiências, fortalecendo nosso relacionamento com clientes e representantes e levando nossa energia para todos que passam por aqui. Isso é Cheiro da Lepona.